Mais uma vez aqui na RACOM para falar sobre consórcio, que é uma excelente alternativa para você adquirir o seu imóvel, o seu veículo, a tão sonhada viagem e são planos diversos, né Duarte? Com certeza, trabalhamos com consórcio de imóveis com crédito a partir de R$ 75 mil, automóveis crédito a partir de R$ 30 mil e caminhões com crédito a partir de R$ 84 mil. E além de excelentes oportunidades de negócio, você também participa de sorteios de prêmios incríveis na promoção Sorte em Dobro. Dá uma olhada no vídeo. Na promoção Sorte em Dobro RACOM Consórcios, você concorre a prêmios incríveis todo mês. São iPads, Smart TVs, uma viagem para Gramado, Maceió ou Natal. E no final do ano, há um automóvel HB20 zero quilômetro. Entre no site e faça uma simulação. Promoção Sorte em Dobro RACOM Consórcios. A melhor distância entre você e suas conquistas.